Olá mergulhador, tudo bem? Bom, eu tinha aqui um roteiro enorme para poder fazer esse vídeo e decidi deixar esse roteiro quieto no canto e vou falar para vocês aqui de irmão para irmão fica mais fácil assim eu acho que eu consigo ser mais dinâmico dessa forma Bom, eu pratico a peça submarina há muitos anos já viajei muito esse Brasilzão, já rodei pra caramba claro que eu tenho muito ainda o que aprender tenho muito ainda o que conhecer e nessas minhas andanças aí eu pude entender quais os anseios dessa galera como que acontece a peça submarina seja na água doce, na água salgada os desafios da água doce, os desafios da água salgada e isso me trouxe experiências, isso me trouxe conhecimento e se hoje estou aqui conversando com vocês é porque realmente eu dediquei um tempo da minha vida dediquei 16 anos da minha vida ao mergulho e tenho alguma experiência para a gente conversar sobre esse assunto é o que eu amo falar, é o que eu amo fazer e eu me recordo que quando eu estava absorvendo conteúdo para poder falar do mergulho, eu me recordo de querer instruir pessoas a praticar o mergulho de forma segura, a não cometerem erros que eu cometia na água eu cometia tantos erros que eu via a morte por três vezes no mergulho isso me trouxe até aqui, como mergulhador, como instrutor de mergulho e eu vejo o nosso trabalho ganhar proporções que eu nunca imaginava que poderiam ganhar onde eu vou, que tem um mergulhador ali, o cara, oh bacana, eu te conheço no YouTube e tal vê o trabalho que a gente desenvolve aqui e existem trabalhos paralelos a esse trabalho do YouTube aqui eu tenho uma instrução de mergulho presencial chamada imersão presencial e tenho uma instrução de mergulho online presencial eu vou até o aluno ou eles vêm até Brasília, fazem um curso comigo aqui em Brasília ou eu vou até o aluno é uma parte que é de tete a tete e a instrução online eu vou até o cara em qualquer parte do mundo e muitas coisas eu não preciso estar aí na tua casa para te falar, para te explicar e o que eu tenho observado é que a forma que você absorve o conteúdo é muito mais prático quando você tem algo que você pode estudar no seu tempo do que muitas vezes em um curso presencial é claro que o curso presencial tem a sua magia não tem como substituir um curso presencial porém as informações do curso online as informações são muito ricas isso é incontestável e nós estamos abrindo hoje as inscrições do 4 Pilares o que é 4 Pilares, Nego d'Água? 4 Pilares é um trabalho totalmente online onde você vai acessar no seu tempo dezenas de vídeo-aulas mais de 100 vídeo-aulas específicas sobre 4 assuntos que é material de mergulho que é comportamento de peixe que é segurança no mergulho e apneia agregado a isso tem equalização tem técnicas de pesca submarina tem treino de apneia tem um monte de coisa para te ajudar a evoluir se eu fosse cobrar 10 reais por vídeo-aula 10 reais por vídeo-aula ficaria difícil para muitas pessoas pagarem esses 10 reais por vídeo-aula então o que eu quero fazer é te ajudar com uma informação rica no seu tempo com um assunto que você quer saber que você quer estudar por um preço muito acessível o que eu estou oferecendo para você aqui tem uma riqueza enorme e eu creio que muitas pessoas iriam explorar muito se tivessem esse conteúdo na mão eu tenho certeza porém eu estou colocando isso à disposição de vocês e o retorno que eu tenho disso não dá para comprar nem essa câmera que está aqui na minha frente agora nem essa câmera eu poderia comprar muito menos essa lente esse tripé esse gravador esse microfone a minha ilha de edição isso jamais conseguiria pagar o que a gente usa para filmar e muito menos o que a gente usa de informação para te dar é um custo não é um custo é um investimento que você faz para a sua segurança para o seu nível de mergulho e estamos chegando agora em uma época muito crítica do mergulho no Brasil na água salgada começa a limpar a galera começa a ficar alvoroçada e daqui a pouco outubro começa a limpar a água novembro já está beleza dezembro está top a gente começa a observar acidentes acontecendo e isso pode evitar acidentes as informações que eu passo nesses quatro pilares sobre segurança no mergulho elas podem evitar acidentes elas vão evitar acidentes então nós abrimos hoje as inscrições dos quatro pilares e a duração das inscrições ela vai até amanhã à meia noite então hoje sexta-feira inicia as inscrições muito fácil tem um link aqui embaixo clica nesse link você vai abrir uma página nessa página você faz o pagamento e o preço qual que é o preço nego d'água dos quatro pilares eu poderia cobrar sei lá quatrocentos e quinhentos reais nos quatro pilares ou mais estou cobrando noventa e sete reais noventa e sete reais e te dou ainda garantia que se você não gostar do material você achar que não é útil você pode pedir seu reembolso simples assim eu estou tentando mudar os conceitos da galera e eu creio que uma das únicas formas de você mudar conceitos é mostrando na prática como funciona o mergulho nós estamos em um esporte de risco nós estamos envolvidos em um esporte que requer conhecimento e eu posso te afirmar primeiro eu adquiri conhecimento para depois pessoas reconhecerem que eu tenho conhecimento sobre esse assunto então adquira primeiro conhecimento para depois adquirir reconhecimento faça isso para o seu nível de mergulho faça isso para a sua segurança noventa e sete reais não é nem a máscara que você utiliza não é nem menos da metade do preço de várias máscaras menos da metade do preço de qualquer balete então está aí está aberta as inscrições elas ela tem um tempo limitado fecha amanhã às 20 às 23h59 acabam as inscrições vai lá clica faz a inscrição e não fique de fora desse treinamento único no Brasil chamado quatro pilares por apenas 97 reais abraço a gente se vê então lá dentro dos quatro pilares tchau tchau